E pela primeira vez na história, um tecno-obrega é tocado com orquestra. Música pra gente elevada. Música pra gente elevada. Música pra gente elevada. Pois sem teu calor, eu não sei viver. Nada vai avalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. Meu bem, sem teus beijos eu sofro mais. Eu nunca imaginei que alguém me amasse como você. É por isso, meu amor, que eu luto por nós dois assim. Música pra gente elevada. Música pra gente elevada. Nada vai avalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. Meu bem, sem teus beijos eu sofro mais. Eu não vou te deixar, nem te perder. Pois sem teu calor, eu não sei viver. Nada vai avalar o nosso amor. Pois eu faço o que for. Pois eu faço o que for. Meu bem, sem teus beijos eu sofro. Pois eu faço o que for. Pois eu faço o que for. Pois eu faço o que for. Eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar. Eu não vou te perder. Eu não vou te deixar. 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 Obrigado.